Pessoal, hoje eu estou aqui do meu mundo de construções hacks, galera, porque hoje eu vou te mostrar 5 decorações e construções muito da hora que você pode fazer no seu Minecraft sem mod, sem nada, sem comando, mano, tudo no vanilla, galera. São construções hacks muito da hora que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você quiser mais vídeos de construções hacks aqui no canal, mano, você precisa estar inscrito e com o sininho já ativado. Assim você vai ser um dos primeiros a ver os próximos vídeos do canal. E se você gosta muito, muito, muito de construções hacks e quer mais mesmo, você precisa estar deixando o seu like agora, mano. Deixa o seu gostei aí no vídeo, beleza? Que a gente continua com mais construções hacks. E, galera, antes de começar a fazer as construções, olha aqui os meus bichinhos, os meus mascotes desse mapa, galera. Olha só. E vocês pediram, eu pedi pra vocês colocarem uns nomes, né? Mano, esse vermelhinho aqui se chama Jubis Cleuson, esse aqui azulzinho se chama-se Robson, e esses dois irmãos aqui é Pilantra 1 e Pilantra 2, galera. Eu gostei demais desse nome, galera. Ficou muito bom. Ainda mais esse Pilantrinho aqui, ó, que são iguais, mano. São irmãos. Bom, então vamos aqui à primeira construção, galera. É muito legal e quem gosta de pizza aí vai gostar pra caramba, mano. Olha só que maneiro. Eu vou colocar aqui, mano. Ó, deixa eu colocar aqui isso aqui. Vai ser tipo a nossa bancada, beleza? Vou colocar aqui também. E aqui. Beleza, pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte, mano. Vamos quebrar aqui, certo? E quebrar aqui também. E vamos colocar Snow, galera. Essas neves, beleza? 1, 2, 3 e 4. Pronto. Só isso, mano. Aí depois você vem aqui, sobe uma e coloca uma bem aqui, certo? E vai colocando, galera. Arma ou Stand, beleza? Como eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition ou Windows 10, galera, eu posso apertar o Shift, certo? Olha só. Apertei o Shift e coisei aqui pra ela ficar retinha, beleza? No Java não tem braço, mano. Então você nem precisa fazer isso se você estiver no Java. Beleza? Aí eu vou subir mais um pouquinho, colocar mais outra. E colocar ela, mano, na posição diferente dessa, beleza? Eu vou colocar ela aqui total de lado, beleza? Vou apertar o Shift de novo e pô. Esse truque, galera, foi um inscrito que me mandou. Que se eu apertar o Shift e apertar a barra de... Pra subir ao mesmo tempo, ele fica parado no ar, mano. Olha só que da hora. Bom, vamos lá. É... Eu vou subir mais um pouquinho aqui. Vou colocar ele da outra posição, desse jeito. Vou apertar o Shift e a barra de espaço pra eu ficar parado no ar, mano. E eu vou subir mais um, galera. E vou colocar ele de costas, ó. Coloquei ele agora de costas, apertando o Shift e pronto, galera. Agora é o seguinte, mano. Eu vou vir aqui embaixo, colocar um caldeirão. Na verdade, três caldeirões, beleza? Não, na verdade, dois, galera. Vou colocar dois caldeirões. Vou colocar água dentro deles. E uma eu vou colocar essa tinta vermelha. E outra, essa tinta laranja, beleza? E vou pintar os meus capacetes. Olha cá, um aqui e outro aqui. Beleza, pronto. Agora a gente pode vir aqui, galera, e colocar ele de diferentes formas. Vou colocar o vermelho, vou colocar o laranja. Depois vou colocar o vermelho de novo. Depois o laranja de novo, galera. Aí é só eu quebrar aqui, ó. Quebrei aqui, beleza? Quebrei aqui, beleza? Quebrei e quebrei. Todo mundo bem bonitinho, bem aqui, galera. Pronto, agora eu posso tirar esses blocos daqui que eu não vou precisar mais. Beleza? Aí, galera, eu vou fazer o seguinte, mano. A gente vai vir aqui, vai colocar uma trapdoor, beleza? Bem aqui. E depois a gente pode subir mais um bloco aqui pra gente poder colocar o nosso pistão. Pra ele poder, tipo, atacar assim. Deixar ele bem pra baixo. Olha só, vamos colocar aqui. E pronto, prontito, prontito. Desse jeitito, mano. Desse jeitito. Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Ó, opa, ao contrário. Bota aqui e pronto. Olha só, agora é só a gente fechar. Sai daqui, passarinho. Pronto. Agora é só a gente poder fechar aqui, galera. E a gente vai ter a nossa pizzazinha linda de bonita, mano. Olha só. Aqui, 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 aqui. Pronto, galera. Ficou meio estranho a pizza, cara. Mas se você pensar, parece uma pizza mesmo, mano. Olha só que da hora, cara. Bom, mas pra segunda construção é coisa tecnológica, galera. Quem é que gosta aí de usar o computador? Mano, se você estiver no computador aí, já dê seu like e comenta aqui embaixo, mano. Se você estiver no celular também, mano. Se você estiver no celular também, comenta aí. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte. Eu vou fazer um negócio aqui tecnológicos. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar aqui uma arma stand, beleza? Eu quebrei aqui. Eu vou apertar o shift e colocar ela bem aqui, beleza? Vem pra cá, passarinho. Vem pra cá, passarinho. Vem pra cá, pra mim. Ah, eu tô cheio. Eu tô cheio de passarinho. Bom, aí depois a gente vai vir aqui com a Iron Helmet e vamos colocar uma, beleza? Esse capacete aqui de Iron, beleza? E depois a gente vai vir aqui com o quartzo, galera. Vamos colocar o quartzo bem assim, beleza? Na verdade, mano, eu vou colocar esse bloco completo de quartzo, beleza? Vou até colocar aqui também, galera, pra ficar melhor, beleza? Então vai ficar aparecendo aqui essa coisa aqui, mano. Então a gente vem com o pistão, o nosso pistão, beleza? E vamos ativá-lo bem aqui, beleza? E pronto. Mano, é bem rapidinho isso aqui, cara. É tão rapidinho que a gente já meio que já terminou. Aí depois você vem aqui com esse bloco, galera, com esse botão, certo? Blackstone Button, beleza? E a gente vai vir aqui, galera, e vai clicar aqui no quarto, galera. E pronto! Olha só que bonitinho. O que é isso? Cara, é o mousepad com o mouse em cima, cara. Você pode até aqui, ó. Tá no seu computador, beleza? E bom! E eu já fiz uma tela de computador naquela construção ali atrás, galera. Se você quiser saber como é que eu fiz a tela de um monitor, passa aí nos comentários que vai ter uma playlist completa pra você ver todos os outros vídeos de construções hacks aqui no canal, beleza? Boa, galera, a próxima construção aqui é a terceira construção. Ó o pilantrião aqui. Ai, se escondendo. Olha só, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos levantar aqui um pouquinho, beleza? Vamos subir aqui uma paredinha, beleza? E vamos fazer o seguinte, galera. Vamos quebrar esse bloco aqui. E vamos colocar, mano, snow. Cadê? Snow, snow, snow. Aqui, ó. Neve, galera. Vamos colocar aqui. Uma, duas, três neve. Beleza? Depois a gente vai vir aqui com a arma stand. Eu vou apertar o shiftzinho pra ela ficar com os brazinhos retinho, beleza? E, galera, você pode usar aqui qualquer armadura que você quiser, mano. Eu vou até testar com a diamante aqui do lado, beleza? Vou fazer aqui também, ó. Uma, duas, três. Beleza? Vou subir aqui uma paredinha. Vou colocar aqui também a arma stand. Apertar o shift e pronto. Retinha, beleza? E também vou colocar o capacete de diamante, ok? Agora, galera, olha que legal. A gente pode colocar aqui uma madeira. Colocar uma madeira aqui. Pode ser... Não, na verdade, tem que ser essa madeira, mano, que é a birch wood planks, beleza? Que essa aqui é mais branquinha, mano. Porque vocês vão saber já já por quê, beleza? Depois vocês vêm aqui com o pistão. Coloca um de cabeça pra baixo. Coloca outro. Liga os dois. Pão de cabelão. E agora a gente pode tirar, galera. Vai ficar com esse meio que buguezinho, galera. Que ela vai ficar preta, mano. Olha só. Essa aqui era de diamante. Ficou meio verdezinha. E essa aqui era branca lá de iron. E ficou preta completamente, galera. Olha só que legal. Agora a gente vai vir com o item frame, certo? Vai colocar... Mano, clica no bloco, beleza? Clica no bloco. Aí você vai clicar no bloco aqui, ó. Olha só. Vai clicar no bloco, beleza? E olha só como fica meio que camuflado, galera. Parece que é a mesma coisa. Parece que não tem nada, beleza? E aí você pode... Olha só, mano. Agora você tem que clicar no item frame, beleza? Tem aqui o bloco, o item frame e o capacete. Clica no item frame, galera. Coloca aqui, ó. E depois clica no item frame aqui e coloca aqui. Olha só que da hora, mano. Dá pra você fazer com qualquer armadura, certo? E dá pra você fazer esse novo... Esse novo jeito aí, mano. De você colocar o seu item frame, beleza? Olha só que da hora, mano. Você pode até colocar aqui também, ó. Coloca aqui também. Coloca aqui... Opa, não dá pra colocar? Aqui também, beleza? E bota assim uma armadura... Sei lá. Aqui é de iron. Aqui é de diamante. Olha só como fica legal, mano. Fica muito da hora isso, mano. Bom, galera. A próxima construção é muito da hora, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Olha só. A gente vai tirar esses blocos daqui, beleza? Esses blocos daqui também. E a gente vai colocar neve, galera. Mas olha só quantas neves eu vou usar, ó. Uma, duas... Opa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis. Pronto, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar uma armadura stand pra cá. Outra armadura stand pra cá. Aperta o shift e ativa aqui, ó. Um, dois, três e um, dois, três. Beleza. Agora a gente vai usar essa cobblestone wall. Pode ser qualquer uma cobblestone... Qualquer uma wall, tá? Só pra usar uma barreira aqui. E depois a gente vai vir aqui com o pistão. Vai colocar um pistão pra cá. Outro pistão... Opa! Não tem problema ele pegar, mano. E outro pistão pra cá, beleza? A gente ativa um. Ativa o outro. E pode quebrar isso aqui, galera. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora a gente pode vir aqui, galera. Só usar um suportezinho aqui. Pra gente poder fazer essa... Colocar mais armadura stand aqui em cima, beleza? Pode quebrar esses blocos daqui. E aqui a gente vai... A gente pode colocar quartos, beleza? A gente vai usar esse quartos aqui. Já, já, mano. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Coloca mais armadura stand aqui. Aqui e aqui. Aperta o shift, beleza? E a gente pode colocar eles retinho. Beleza? Aí, galera. A gente pode quebrar isso aqui agora. Opa! Calma, calma. Quebra esse bloco aqui antes, certo? De wall. Beleza? E bota o outro bloco aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Quebra aqui. Quebra aqui. E quase tudo pronto, mano. A gente só vai precisar pegar esse caldeirão aqui. Deixa eu pegar esse caldeirão. E a gente pode pintar a nossa... O nosso capacete de couro, galera. Vamos colocar aqui água. E vamos colocar aqui também tinta preta. Aí, a gente... É só a gente pintar o nosso capacete aqui de couro. E pronto, galera. Olha só, agora a gente coloca em todos esses armastands aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco armastands. E a gente pode também colocar agora pistão com redstone pra gente empurrar isso aqui tudo, ó. Vamos colocar aqui também e aqui também. Beleza. Agora a gente ativa, ó. Ativa um, ativa o outro, ativa o outro e pronto, mano. Olha só que da hora. Aí, galera, você vai ter que fazer a mesma coisa desse lado aqui, mano. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E bota aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faz a mesma coisa do outro lado, galera, ó. Coloca o wall aqui no meio. Vai e coloca a sua armastand aqui. A sua armastand aqui. Opa, tem que ser retinho, beleza? Aperta o shift. Aperta uma vez. Aperta outra vez. E, galera, você vai fazer a mesma coisa. Olha só. Coloca aqui. Sobe mais uns suportes aqui, ó. E vai colocar a armastand aqui em cima. Mano, a mesma coisa, cara. A mesma coisa, ó. Aperta o shift. Opa. Aperta o shift e a barra de espaço. E a gente já coloca eles retinho, galera. E pode quebrar aqui também, ó. Beleza. Opa, fiz errado. Fiz errado. Calma, calma. Primeiro você tem que empurrar eles, galera. Aqui, esqueci de empurrar eles, mano. Empurra uma vez, certo? Empurra outra vez aqui. Beleza. Agora sim você pode subir e colocar mais a armastand, galera. Aperta o shift e a barra de espaço. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui. E tira eles bonitinho, galera. Quebra o walkie também, Levi. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Quebra aqui, ó. Beleza. Agora sim, mano. Vamos colocar o capacete neles aqui, ó. Coloca um, coloca dois, coloca três, coloca quatro, coloca cinco. E aqui a gente coloca os nossos quarts, beleza? Bota um bem aqui, aqui, aqui. E ativa todos eles e pronto, galera. Olha só. Aê, caramba. Ficou bonitão, mano. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai usar aqui. Vamos colocar aqui uns quarts, beleza? Vamos colocar aqui também. Opa, abri a craft aqui. Vamos colocar aqui, beleza? E aqui a gente vai colocar uma wall, beleza? Ai, caramba, sobe. Aqui vamos colocar uma wall. E aqui a gente vai colocar, mano, uma armor stand ao contrário, beleza? Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar uma armor stand ao contrário, beleza? Aperta o shift, o espaço e pronto, mano. Você vai pegar, mano, uma cabeça de Wither Skeleton, beleza? Vamos tirar isso... Deixa eu ver. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar a cabeça de Wither, beleza? Ao contrário, beleza? Porque ao contrário ela fica toda preta aqui, mano. E aqui aparece a Wither em si, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Vamos colocar um quarto isso aqui. Vamos colocar também um pistão apontado pra cá. E vamos ativar, mano. Ele vai ficar bem no meio, galera. Olha só que da hora. Ele vai ficar bem no meio aqui da linha, beleza? Você pode tirar isso aqui. E com cuidado, galera, você tira os blocos daqui de baixo, ó. Quebra um, quebra outro e pronto, galera. Olha só que da hora. Aí, galera, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai pegar a sua trapdoor, vai colocar uma aqui, outra aqui. Você vai ativar ela, beleza? E vai colocar outra aqui e aqui e vai ativar ela de novo, beleza? Vamos colocar uns blocos aqui como suporte, galera. A gente vai subir um, vai subir dois, beleza? Vai colocar aqui trapdoors, beleza? E depois vai colocar, mano, esse quartzo, certo? De jeito aqui, ó. Bota aqui em cima, aqui em cima. E depois bota o quartzo aqui, ó. E o quartzo aqui, beleza? Agora sobe mais blocos aqui, mano. Sobe mais, sobe mais. E bota os pistões. Tão, olha só. Cabeça pra baixo, galera. Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo. Pronto, aí. Aí, de novo cabeça pra baixo aqui, ó. Boa, mano. Ativa o primeiro, certo? Ativa o outro aqui do lado. E depois ativa esse. E depois ativa esse. Pronto, galera. Pode tirar, pode tirar, pode tirar tudo agora. Quebra, quebra, quebra. Beleza, tira isso aqui também, que fica feio demais. Pronto, tirou bonitinho, lindinho. Beleza? E agora você pode finalizar de vestir a sua armadura aqui, ó. A sua armadura estende, ó. Quebra, coloca aqui. Coloca aqui também. E, galera, o detalhe finalzinho. A gente pode colocar aqui também, mano, ó. Pode colocar um negocinho aqui atrás. Beleza? Pra ficar assim, desse jeito. E pra finalizar tudo, assim, finalizar do jeito, assim, mais épico de todos. A gente pode colocar essa Endroid, galera. Coloca uma Endroid ali. Coloca aqui. Coloca outra aqui. Coloca aqui. E pronto, galera. Olha só isso. Cara, que da hora, mano. Olha só como fica bonito essa esteira aqui de academia, mano. Fica muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Agora, a próxima construção, mano. Essa aqui é da hora, mano. Fica muito competindo com essa aqui, que é a da esteira, galera. Mas essa aqui, mano, eu acho que vai ser a melhor de todas, mano. Olha só. A gente vai quebrar esses blocos aqui. Beleza? Vai colocar uma lectern. Uma outra lectern. Não sei em português, mano. E vamos colocar esse bloco aqui também de lock. Beleza? Bom, galera. A gente vai vir aqui, mano. E vai quebrar esses blocos aqui. Beleza? E vai quebrar um, mano. Quebra um. Quebra um. Quebra um. E pronto. Beleza? Agora a gente vem aqui, mano. Vem e coloca... Bota aqui, ó. Um suportezinho. Beleza? E vai colocar a Armandestand desse lado. A Armandestand desse lado. Aperta o Shift pra ela ficar retinha. Beleza? E depois a gente vem aqui de novo, ó. Bota aqui, bota aqui. Bota a Armandestand. Bota outra. E fica retinha também de novo, meu querido. Pronto. Desse jeito, galera. A gente vem aqui com essa cabeça de Wither. Bota desse lado. Desse lado aqui. E desse lado aqui. Bonitinha, galera. Depois a gente vem quebrando aqui, galera. Porque a gente vai colocar desse lado os pistões. Beleza? Coloca desse lado aqui. Do outro lado também. Beleza? E ativa todos eles, galera. Olha só. Ele vai vir um pouquinho mais pro lado. Beleza? Olha só. Vem mais pro ladinho aqui. Beleza? Coloquei em tudo. Agora eu posso tirar isso aqui. E aqui, galera. Eu posso também consertar, ó. Coloca aqui também de novo. Coloca aqui e aqui. Não acabou ainda. Tem ainda um detalhezinho mini, mano. Um detalhe mini, beleza? Coloca aqui o pistão, certo? Quebra aqui também. Coloca outro pistão. E aqui também, ó. Desse lado aqui também. Coloca outro pistão. Beleza? Agora a gente ativa eles de novo, ó. Ativa... Opa! Ativa aqui. Ativa aqui. Ativa aqui. E ativa aqui, galera. E a gente pode fechar e consertar o que a gente fez aqui, ó. Conserta aqui, ó. A gente quebrou isso aqui. Conserta de novo. Coloca aqui também. E aqui também. Galera, agora um, dois, três e... Tcharam! Olha só esse skate. Que da hora, galera. Mano, olha esse skate. Mano, se... Não, cara. Esse skate merece muito like. Merece muito like, galera. Olha esse skate aqui, mano. Mano, fica muito da hora, galera. Faz isso aqui no seu mapa do survival, do criativo. Sei lá, mano. Faz isso que vai ficar muito da hora, mano. Olha isso aqui. Cara, ficou muito show, mano. E vocês? Qual foi o que vocês mais gostaram, mano? Eu gostei dos dois, mano. Eu gostei do skate, meu preferido. E depois dessa... Dessa esteira aqui, galera. Mas esse negocinho... O mousepad, cara. Ficou muito da hora. E também a pizzazinha aqui. Toda mexida. Toda remelenda aqui, mano. Ficou da hora também, galera. E você, mano? O que você achou dessas construções aqui, beleza? E deixa o like com os nossos... Por causa dos nossos mascotes aqui, galera. Deixa eu pegar esse aqui. Vem pra cá também. Pilantrinha. Esse aqui é o Pilantra 1. Esse aqui é o Jubilis Cleodson. E nós temos aqui o Robson e o Pilantrinha 2 comigo, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, mano. E também ativa o sininho, beleza? Eu vou ficando por aqui. E se você quiser mais e mais e mais construções hacks, coloque nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um cheiro. Fica com Deus, galera. E até a próxima, mano. Fui!